O Encontro Latino-Americano de Gestores foi uma ação proposta pela Cooperativa Paulista de Dança quando enviou seu projeto de gestão e de ocupação do Centro de Referência da Dança. Então foi já um projeto que eles mandaram depois de ter executado o Encontro Brasileiro de Gestores que aconteceu no ano passado. Junto com a Secretaria e com o Marcos do Fomento e com o Júnior da Produção da Cooperativa, nós sentamos juntos e pensamos um pouquinho qual seria o enfoque para esse momento. E aí uma das coisas é que o Marcos trazia de uma reunião que ele esteve no Uruguai no começo do ano uma ideia de que a mobilidade era muito importante, era um tema importante. Como a gente circular na América Latina, como a gente facilitar as trocas, né? E junto com isso, esse momento político que a gente está vivendo, em que existe, em alguns lugares como no Brasil, um retrocesso muito grande, em outros lugares também, mas que tem uma transformação. E antes a gente estava acostumado a encontrar com os pares da América Latina e muitas vezes as pessoas falavam no Brasil vocês estão constituindo políticas públicas com mais verba, com mais condições. E a gente está vendo isso sofrer uma pressão para andar para trás. Por outro lado, na América Latina tem-se uma tecnologia de cooperação mais azeitada, justamente porque as pessoas precisam umas das outras, né? Então a gente quer juntar esses saberes, a gente quer fortalecer esse encontro com os pares da América Latina, as ideias de cooperação, as estratégias de trocas, fortalecer a sociedade civil, porque é assim que a gente faz as coisas na dança. Todo mundo sabe, quem faz coisas na dança faz um monte de coisa ao mesmo tempo, consegue uma parte da verba, consegue outra parte, consegue com alguém, faz uma troca, já é assim que a gente faz. Como é que a gente fortalece esse modo de fazer, que é tão latino-americano? Então o encontro tem esse foco. Ele vai ser feito numa metodologia de rodas de discussão temáticas, mais do que mesas expositórias com debate posterior. Então vem gente muito interessante, vem povo do Chile, vem do Panamá, vem do Equador, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Equador, da Colômbia. Tem ainda algumas pessoas para confirmar, talvez tenhamos também da Bolívia. Então estamos assim nesse lugar e muita gente de outros lugares do Brasil, que vem também, vários estados. Então acho que vai ser um encontro super rico, que vai acontecer nesses dias no final da mostra. E foi muito bonita essa forma que foi proposta pela Secretaria e pela Cooperativa, da gente unir essas coisas, fazer na última semana da mostra, para as pessoas poderem assistir um pouco da produção de São Paulo e a gente fazer uma festa final com todo mundo junto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto